O nosso compromisso é pagar, em primeiro lugar, ações de pagamento de todos os servidores públicos e também de toda a segurança pública. Temos que hoje, a dois novos secretários, o novo secretário da Fazenda, que é o general do Exército, o general do Assuírio, que deu resposta também na Secretaria de Segurança Pública e o secretor-general do Departamento Penitenciário Nacional aqui em Maraima, o doutor Paulo Rodrigues. Essa é a prova do nosso trabalho e do nosso propósito de acabar com a profissão do Estado, trabalhar para acabar com o exército, com o desperdício e fazer com que o serviço público melhore a qualidade da saúde, da educação, da segurança e também do pagamento de todos os servidores.